Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, né? Que dia maravilhoso. E nós estamos juntos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina, partilhando os parágrafos deste livro, né? Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Eu peço que você deixe aí o seu like para ajudar o nosso vídeo a ser recomendado e que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1242. Meu Jesus, envolvei-me toda, a fim de que possa ser vossa imagem durante toda a minha vida. Divinizai-me para que os meus atos tenham valor sobrenatural. Fazei com que eu tenha, para com todas as almas, sem exceção, amor, compaixão e misericórdia. Ó meu Jesus, cada um de vossos santos reflete em si uma das vossas virtudes. Eu desejo refletir o vosso coração compassivo e cheio de misericórdia. Quero glorificá-lo. Que a vossa misericórdia, Jesus, fique gravada no meu coração e na minha alma, como um selo, e isso será o meu sinal distintivo nesta e na outra vida. Glorificar a vossa misericórdia é a finalidade única da minha vida. Que coisa linda, né? Ela pede para Jesus, eu quero ser imagem e semelhança de vós. Isso é ser cristão. A palavra cristão significa um outro Cristo. Então lembra daquela música que Padre Zezinho canta? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É assim que deve ser a nossa vida de cristão. A gente tem que pisar nas pegadas dele. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o rosto de Cristo. Ou como diz São Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então ela fala isso para Jesus, ela pede isso para Jesus. Divinizai-me, ela fala, para que os meus atos tenham valor sobrenatural. Fazei com que eu tenha para com todas as almas amor, compaixão e misericórdia. Que nós tenhamos amor, compaixão e misericórdia para com os nossos irmãos. Porque Jesus teve para com todas as pessoas, e não só para os bonitinhos, para os cheirosos, para os lindos, mas principalmente os pecadores, os sujos, os leprosos, os desprezados, aqueles que ninguém queria ao lado. Para esses Jesus veio. Ele veio para aqueles que precisam de cura, eu, você e cada um de nós. Para todos os miseráveis pecadores que somos nós. Então quem somos nós também para não fazer isso para os nossos irmãos? Amor, compaixão e misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Amor, compaixão e misericórdia.